Bem vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer A gente está de fato no caminho certo quando nós descobrimos Que já estamos praticando ou que estamos buscando O bem que Deus quer para nós Quando nós já estamos conseguindo fazer escolhas Que sejam favoráveis àquilo que Deus quer para nós Na rotina da nossa vida A salvação está sendo cultivada Aí sim E é por isso que é tão difícil Arrancar uma pessoa do contexto da destruição Que geralmente a destruição não acontece da noite para o dia Ela é fruto de um hábito O contexto em que nós estamos situados Ele nos estimula muito mais Para o defeito do que para a virtude São poucos os espaços que nos são reservados Em que a gente tem a oportunidade De viver uma edificação do ser De expurgar os nossos defeitos E alimentar virtudes Está tudo muito, muito difícil Volto a dizer O que prevalece muitas vezes É o que há de ruim As pessoas estão pouco estimuladas A fazerem o mundo ser bonito como ele é A pessoa se habituou a ser mentirosa A pessoa se habituou a ser carente Eternamente necessitada de atenção A pessoa habituou-se a ser maliciosa A pessoa habituou-se a ser cruel Mentirosa Injusta E a gente não quebra um hábito sem esforço Numa fofoca que eu alimento Num comentário maldoso que eu ensino Que eu faço Ou até mesmo Num olhar Que eu posso oferecer ao outro Expulsando Retirando dele Todo o amor próprio Sim, porque às vezes Nós fazemos isso uns com os outros Nós somos cruéis Ou então No simples fato de esquecer Que eu estou num mundo Que precisa Da minha elegância Que precisa Da minha descrição Que precisa Da minha sobriedade Que às vezes Precisa da minha palavra Mas também precisa Do meu silêncio Porque o mundo é bonito Sim, a vida é bonita Mas muitas vezes A cobertura que nós damos A ele e a ela Não estão bonitos assim Quebrar o hábito do pecado Como é difícil Meu Deus do céu Quebrar Sabe aquele vírus Círculo vicioso Hábito Nós estamos Habituados Ao boicote Sabemos Que faz mal Sabemos Que poderíamos Fazer tudo isso No outro dia Mas a gente Traz Para o tempo Sagrado Do descanso Aquilo que poderia Muito bem Esperar Para amanhã Escolha Infeliz E como foi bom Para mim Experimentar A quebra De hábitos Que estavam Me prejudicando Dormir Por exemplo Como eu estava Dormindo mal Mas o estímulo Por exemplo Do tal Do celular Que a gente não Larga para nada Está lá deitado Na cama Está com o negócio Aceso na cara Da gente Como é que vai dormir Numa situação Dessa A luz Que estimula Ao invés De acalmar Você não Favorece O seu corpo A dormir direito Aí no outro dia Está aquele bagaço Parece uma tangerina Esmagada Pelo caminhão Não serve Para nada Não dá conta De nada Claro Não fez O que deveria Ter feito Na hora certa Porque rede social É assim Vou só ver Mais umas coisinhas Acabou Uma hora depois Você ainda está vendo Aquelas coisinhas Ah vou só responder Esse whatsapp Uma hora depois Está lá respondendo Mais de mil Escolha pouco refletida Que é uma maneira Muito sofisticada E delicada De dizer Que somos burros Uma escolha Pouco refletida Abrimos mão Do essencial Não sei porque Porque estamos Porque estamos Habituados E as vezes Imagina Nós não percebemos Que fazemos isso Poderíamos ter dormido Oito horas de sono E dormimos apenas seis Porque não tivemos Coragem de quebrar Um hábito Nocivo Que é o de levar O que você acredita Que está vivendo Nós não paramos Com as nossas Comunicações Nem quando sentamos A mesa Para comer Aliás Não tem nada pior Porque aquela mesa Cheia de celular Eu tenho um nojo Daquilo A pessoa vai para o banheiro Ela leva o celular Aí ela volta do banheiro Põe o celular Em cima da mesa Sei lá o que ela estava fazendo Com aquele celular Dentro do banheiro E nós estamos Refletos De situações Imundas Cada vez mais Superficiais Cada vez mais Desumanizadoras E essa onda De desumanização Que envolve A todos nós É um problema Que nos diz respeito Em particular O tanto que esse mundo Está tendo espaço Para crescer em mim E através de mim Então, minha gente A busca Pelas coisas do alto Ela só é possível Quando nós Temos coragem De viver A dinâmica Da quebra Dos hábitos Que nos empobrecem Sim, nós estamos Ficando cada vez Mais empobrecidos Por causa Do mundo Aqui a gente usa A linguagem de João O mundo Sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura Diabólica Que está presente Em todos os lugares E o mundo maravilhoso? Não, não estou falando Desse não Eu estou falando Daquilo que é imundo É o contrário Do mundo O mundo A que Jesus Se refere ali Hoje De acordo com a nossa Compreensão É o imundo É tudo aquilo Que fragiliza O que é Verdadeiramente humano Às vezes Dentro das regras De condomínio Nós não somos Capazes De respeitar Os espaços Públicos Porque nos falta Educação Às vezes A gente acha Que nós estamos Precisando Ai o povo Está tão sem Deus Não, o povo Está sem educação Está faltando Valor Fundamental Na sociedade Nós estamos Deselegantes Cada vez mais Deselegantes Entrando nos Territórios Que não são Nossos Chamando Falando Coisas Que não São Nossas Dando palpite Em situações Que nós não Fomos Convidados Estamos Deselegantes Estamos Entrando na Casa do Outro Como se Isso fosse Normal Que é a Vida Virtuosa Que qualifica A vida Humana Eu Se sou Virtuoso Meu Vizinho Agradece Eu Respeito As Regras Eu Não Põe Fogo Eu Respeito O Silêncio É Porque nesse Tempo De Queimadas Agora Os Nossos Vizinhos Vão Lá Põe Fogo Numa Coisinha Aquilo Vira Um Fogaré O Nosso Ar Já Não Tá Bom Pioramos Ainda Mais Porque A gente Não É capaz De Respeitar Uma Regra Da Boa Vizinhança O Outro Vai Põe Uma Música O Dia Inteiro E Acha Que Está Todo Mundo Festejando Igual Ele Esquece Que Às Vezes Tem Um Doente Na Casa Ao Lado Que O Mundo Não É Nosso Que Ele Está Sendo Dividido Ele Não É Meu Particular Ele Está Sendo Dividido Às Vezes Eu Incomodo O Outro Com A Música Alto O Dia Inteiro Sem Me Pesar A Consciência Que De Repente Eu Poderia Baixar Que Eu Continuaria Ouvindo A Música Do Mesmo Jeito E Que Eu Não Obrigaria O Outro A Ficar Ouvindo A Música Que Eu Escolhi Esse Acesso A Comunicação Democratizou Todo Mundo Fala O Que Quer Isso Quebrou Algumas Coisas Ao Cristian Se Eu Tiver Intimidade Para Isso Não Não Digo Não Não Tenho Direito Há Limites Há Limites Humanos Que Minha Mãe Me Ensinou Por Mais Que Eu Seja Amigo Eu Sei Até Que Ponto Eu Posso Dizer O Que Vou Dizer Questão De Educação Então Está Faltando Virtude Nós Estamos Querendo Cuidar Da Vida Dos Outros Estamos Querendo Dar Palpite Em Tudo E Estamos Negligenciando As Nossas Questões Falta Virtude Aristotélica Às Vezes Nós Achamos Que Está Faltando Evangelho Sim Falta Bastante Evangelho Mas Falta Também Virtude Aristotélica Como Deus Mexeu Comigo Nesse Aspecto De Pensar A Qualidade Da Vida Se Isso Não É Evangelho Minha Gente Eu Não Sei O Que É Então Se O Evangelho Não É Para Mexer Na Estrutura Dos Meus Hábitos Eu Não Sei Então Para Que Ele Serve Se Não É Para Me Colocar Na Cama Mais Cedo Quando Eu Posso Ir Se Não É Para Me Fazer Me A Fazer A Escolha Pelo Alimento Mais Saudável Se Não É Para Me Ajudar Quebrar Um Hábito Ruim Abandonar Um Vício Se Não É Para Me Modificar No Cultivo Das Minhas Virtudes Para Eu Abandonar Um Pouco A Fofoca A Conversa Fiada O Julgamento Se Não É Para Eu Começar Para Estar Um Pouco Mais Atenção Na Minha Vida Nas Minhas Escolhas Nas Pessoas Que Estão Sob A Minha Responsabilidade Então Eu Sei Para Que Ele Serve A Vida Cristã Ela Tem Que Ter Uma Rotina Uma Rotina Que Nos Coloque Com Hábitos Saudáveis Da Mesma Maneira Como O Corpo Precisa De Uma Rotina Saudável A Vida Cristã Também Precisa E Eu Fico Identificando Que Nós Somos Muito Pobres Quando O Assunto É Vida Espiritual Nos Faltam Espaços Para O Cultivo Da Verdadeira Espiritualidade Que Vou Dizendo Logo Espiritualidade É Tudo Aquilo Que Enche O Nosso Corpo De Espírito De Alma Sem Querer Separar Corpo E Alma Mas Apenas Usando A Linguagem Pedagógica Da Divisão Mas A Gente Só Chega As Coisas Do Alto Com Rotina Busca Pessoal Diária De Incluir Na Rotina Dos Nossos Dias Ainda Que Sejam Cinco Dez Quinze Vinte Minutos Onde 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 a Possa Passar No Filtro Da Vida Tudo Aquilo Que Nós Estamos Escolhendo E Vivendo Porque Senão A Gente Fica Intoxicado E As Toxinas Da Mesma Maneira Como A Gente Se Intoxica Com Alimento Ruim A Gente Também Se Intoxica Espiritualmente Afetivamente Emocionalmente E A Nossa Rotina Não É Muito favorável A Vida Espiritual Nós Somos Especialistas Cada Vez Mais Por Conta Das Circunstâncias Do Mundo Moderno Né Onde Nós Estamos Situados Nós Temos Uma Facilidade Muito Grande De Viver Para Fora E Nós Não Damos A Nossa Vida Interior O Mesmo Tempo E A Mesma Intensidade Com Que Nós Damos A Nossa Vida Exterior E Eu Cheguei A Conclusão Que Quanto Mais Conhecido A Gente Fica Mais Reservado Mais Vida Pessoal Bastidores A Gente Precisa Ter E Isso Não É um Privilégio De Quem É Conhecido Não Você Quanto Mais Cresce A Sua Vida Para Fora Duas Vezes Mais Tem Que Crescer A Sua Vida Para Dentro Porque Senão Você Não Suporta Fala De Trabalho Por Exemplo Quanto Mais A Nosso Cuidado Com Nosso Descanso A Gente Não Pode Fazer O Desequilíbrio Trabalhar Demais E Descansar De Menos As Vezes Nós Trabalhamos Demais Descansamos De Menos E As Vezes Nós Não Somos Justos Nessa Matemática Eu Tenho Realidades Físicas Que Eu Preciso Cuidar E Eu Tenho Realidades Espirituais Que Eu Preciso Cuidar E Eu Cuido Disso Tudo Junto Mas São Ações Específicas O Meu Corpo Precisa Estar Nutrido Para Ele Ter Saúde Até Para Eu Fazer Um Raciocínio Eu Tenho Que Estar Bem Alimentado E O Espírito Precisa De Alimentos Específicos Sem Rotina Não Há Saúde Não Adianta Você Fazer É Uma Dieta Que Só Dura Dois Dias Na Semana E O Resto É Comida Dissavorável Não É o Contrário A gente Tem o Dia do Lixo Você Tem também Lixo Ou Todo Dia Do Lixo O Dia do Lixo É Aquele Que Você Abre Exceção Para Comer Uma Coisinha Diferente Mais Gordurosa Mais Açucarada Mas A Rotina É Que Faz A Diferença A A gente Ter a Oportunidade De Alimentar O Nosso Coração Com A Palavra Salvífica De Jesus A A Gente Ter um Comportamento Pautado Nas Palavras De Jesus Aí sim Eu vou Desenvolvendo Naturalmente Uma Rotina Que Eu Eu Silenciar Eu Terei Condições De Estar Com Outro De Conhecê-lo De Acolhê-lo Se Uma Pessoa Fica Atrás De Fofoca O Dia Inteiro Ela Vai Se Intoxicar Com As Fofocas Que Lê Se Uma Pessoa Busca Textos Que Possam Edificá-la Certamente Ela terá Os Benefícios Da Busca Que Fez Palavras Nos Fazem Bem Palavras Nos Fazem Buscar O Alto Aliás É O Elemento Principal Da Busca De Uma Pessoa Que Quer Viver As Coisas Do Alto E Toxinas Estão Por Aí O Tempo Todo Você Abre A Sua Rede Social E Você Vai Ter Mil Palavras Tóxicas Lá Sua Disposição Gente Palpiteira Gente Infeliz Gente Maldosa Gente Cruel Tempo Todo Você Escolhe Se Você Guarda Para Você A Visão Que De Fato Tenha Correspondência Aquilo Que Você Precisa Naquela Hora Ou Se Você Vai Intoxicar Se Com Os Venenos Do Mundo Que São Muitos Essa Semana Mesmo As Redes Sociais Estão Pesadas Impressionante Tanta Gente Brigando Tanta Gente Discutindo Tanta Gente Expondo A Outra Estão Pesadas Não Não O Angu De Um Dia Que Engorda O Porco É O De Todo Dia Então A Rotina Saudável Que Começa A Ser Elaborada A Partir De Um Amor Próprio E É Por Isso Que O Primeiro Contato Que Nós Temos Com Jesus É Uma Palavra Amorosa É Jesus Declarando Se Amoroso Queremos O E A Partir Do Bem Que Ele Quer Eu Internalizo Essa Experiência Amorosa E Passa A Querer O Mesmo Para mim São Tantos Os Necessitados Do Mundo Hoje Tantas Pessoas Necessitadas De Serem Arrancadas De Seus Contextos Destruidores Tanta Gente Necessitada De Conhecer O Verdadeiro Evangelho Então E Nós Vamos Construindo A Rotina Da Vida Cristã Sim Percebendo O que Nos Edifica E O que Não Nos Edifica O que Que Pode De Fato Trazer Dignidade Ao Nosso Coração Porque Isso É Buscar As Coisas Do Alto É A Gente Acelerar A Busca Pelas Realidades Que Nos Dignificam Que A Dignidade Que Já Está Em Nós Porque A Dignidade É Irrenunciável Já Está Em Nós Mas Nós Podemos Florescê-la Ou Ofuscá-la Tudo Vai Depender Das Escolhas Que A Gente Faz Porque Eu Só Posso Buscar As Coisas Do Alto Se Eu Fico Leve Se Eu Não Estou Leve Eu Não Vou Para Sendo Eu Vou Sempre É Cada Vez Mais Para O Fosso E E Eu Fico Pensando Que Eu Tenho Eu Tenho Que Administrar Essa Quebra De Hábito Diariamente Porque Senão Eu Passo Ser Administrado Pelos Vícios E Olha Minha Gente Nós Estamos Falando De Uma Coisa Que A Filosofia Já Falava Antes De Jesus Aristóteles Já Falava Da Vida Virtuosa Ele Vem Antes De Jesus Aristóteles Já Falava Da Necessidade Que O Ser Humano Tem De Fazer Escolhas Virtuosas Porque A Escolha Virtuosa Quebra O Hábito Vicioso